Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim com um vídeo de retomada dos preparativos da formatura. Quem me acompanha aqui no canal já há um tempinho sabe que eu tinha começado o ano passado os planejamentos da minha formatura de jornalismo. Eu comecei, eu acredito, que por volta de março, final de março para abril, né? Acho que foi mais em abril, porque foi quando veio a pandemia, né? Então já sabia que eu não ia conseguir me formar mais ou menos ali em setembro. Quer dizer, na época eu não sabia ainda, né? A gente sempre tinha esperança de que isso ia ser rápido, assim, uns dois, três meses já teria passado tudo. E aí a gente sabe, né? Que não passou, que se estendeu por mais de anos, já temos mais de ano aí de pandemia. Então, a princípio eu iria me formar agora, né? Em julho para agosto desse ano de 2021. Só que como eu consegui estágio, né? Novamente, eu decidi ficar mais um pouquinho na universidade, né? Até para pegar mais experiência e aí poder me manter aqui e acabei adiando o meu TCC, né? Também porque o meu orientador, ele acabou não me respondendo há tempo, né? Para poder concluir o TCC, então eu decidi que deixaria para o próximo semestre. A ideia é que realmente eu me forme em dezembro, tá? De 2021. 2021. E aí, só se algo acontecer, né? Porque o período, ele não é obrigatório, né? Na faculdade que eu estudo, na universidade, né? Que é o FPB. Ele é um período suplementar, então o aluno, ele não é obrigado a se matricular em nenhuma disciplina, tá? Enquanto estiver nessa, nesse estado ainda de pandemia, você não é obrigado. Então, você só cursa as disciplinas se você quiser e também alguns cursos não oferecem exatamente todas as disciplinas que você precisa para poder se formar. Então, dependendo do caso, ou você pode optar por não terminar agora ou talvez você não termine porque o seu curso não ofereceu tal disciplina. No meu caso, né? Praticamente eu já cursei tudo, né? Falta fazer mesmo o TCC e tem 300 horas de atividades extra-acadêmicas que eu preciso apresentar, né? Mas que eu acredito que já tenha ou se não tiver, já estou quase lá. Bom, diante disso, né? De que as coisas estão se encaminhando, tudo indica que eu consigo estar me formando em dezembro. Se eu me formar em dezembro, gente, como tem meu aniversário, aniversário da minha mãe, Natal, Ano Novo, eu acho que eu não faria nada em dezembro. Eu deixaria para fazer janeiro, né? Final de janeiro ali, né? Para fazer alguma coisa, essa comemoração que eu queria. Então, a princípio, seria isso, né? E a retomada, esse vídeo eu vim só explicar para vocês essa retomada, porque eu vou começar a gravar vídeos. Eu já comprei bastante coisa e estou comprando coisas ainda também para a festa de formatura. As coisas eu mudei, tá? Mudei o esquema do que eu estava planejando, de lembrancinhas, de coisas assim, fui vendo, fui readaptando. No início eu queria uma festa bem maior, assim, um pouquinho, mas eu decidi que vou ficar em torno de 20 pessoas mesmo, tá? Vou contar 20 pessoas, não sei se vai ter todo mundo, mas é tanto que eu vou fazer coisas para 20 pessoas. Então, 20 lembrancinhas individuais, né? Vai ser algo pequeno mesmo, é só porque eu tenho muita vontade de comemorar e tenho muito desejo, né? De realizar essa formatura. Não é uma festa de formatura, né? Vamos dizer que é um bolinho de formatura, uma mesinha, né? Que eu estou planejando fazer. Muita coisa já está pronta, já tem playlist aqui no canal, né? Se você não viu, faz uma maratona aí, acompanha. Tem muito personalizado já pronto e comprinhas feitas também. Eu já comprei várias outras coisas, né? Já depois que eu tinha deixado, né? De gravar, tinha dado uma parada nas gravações dos vídeos, eu vou começar a gravar de novo, porque aí eu já comprei várias coisinhas de aviamentos, também de acrílico, né? Outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Então, esse vídeo foi bem rapidinho, mas só para explicar realmente que vai sim ter preparativos de formatura novamente. Não vou postar vídeo, assim, toda semana, né? Claro, mas vai estar sempre intercalado ali uma vez por mês, não sei, até lá, até chegar mais perto mesmo para poder acelerar, né? Uma vez que eu não tenho nem certeza ainda. Os planos até agora são ali para janeiro, mas não sei o que acontece daqui para lá, né, gente? Então, eu não posso dar a última palavra, a palavra de certeza, mas assim, o meu pensamento é esse. Caso não dê certo, né, em janeiro, o plano B é me formar em julho do ano que vem e aí sem mais prorrogações, tá? Mas até julho do ano que vem eu vou estar formada, mas enquanto isso, até mesmo para movimentar o canal e para acabar um pouquinho com essa minha ansiedade que eu quero estar pegando das coisas, personalizados, fazendo tudo de novo, eu vou retomar esses preparativos. Então, gente, é um vídeo bem rapidinho só para avisar a vocês, né, sobre isso, sobre essa retomada dos preparativos, né, porque aí eu vou jogar vídeo agora, assim, não tem... Quem não está acompanhando, né, quem está chegando no canal agora e acha que foi algo que eu comecei assim, do nada, mas não, mas tem uma playlist, tem vários vídeos, várias caixinhas, já que estão prontas, feitas, né, e aí eu só vou estar complementando esses vídeos, né, comprando mais coisas, mostrando para vocês e fazendo mais algumas coisas de personalizados, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande! Tchau! Tchau!